Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, bom início de semana, falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul Dia de boas ondas, ondas quebrando com média de meio metrão aqui na Costa Gaúcha no momento Rolando uma brisa de sudoeste, visto mesmo, previsão já marcada de boas condições para hoje pelo site Ondas do Sul Previsão completa já para toda semana e o próximo final de semana no site ondasdosul.com.br Basta baixar o aplicativo, então clicar lá no botãozinho previsão e acompanhar a previsão para toda a semana A galera ainda surfando na Malvina, lá com boas condições de surf, sem corrente nesta manhã Um ondas com bastante consistência, boa textura aqui, em boa formação, temperatura da água em 15 graus Para maiores informações, acompanhar ao vivo www.ondasdosul.com.br Vídeo boletim conta com apoio de WebSul, Telecomunicações, Filadélfia, Sushi, Free Surf, Morada da Montanha E também Bilabong Brasil, Internacional, apanhando o vídeo boletim Ondas do Sul Vídeo boletim que nesse mês agora completa 19 anos Galera, liquidação no Paradura Ondas do Sul, preços imbatíveis aí Acompanhe hoje o nosso Instagram ali, as promoções E também lá no site Ondas do Sul, clicando no banner principal lá, vocês vão ver bastante coisa realmente Apoio nas redes sociais, arroba Ondas do Sul Xandão, Anderlane Ondas do Sul também Chama a gente no WhatsApp aí Promoção também de roupa de borracha 1699 ou 1612 Roupa grafeno, mais top, é a roupa do Ítalo Ferreira, galera Bilabong Roupa do nosso medalhista de ouro Belo dia, abençoado a todos e até o boletim da tarde